Ai, Senhor, só rindo. Vamo, Fênix. Só rindo pra deixar. Voltou na Cisa, vamo. Só rindo pra deixar. Vamo, já era. Vencei uma morte, tá tudo certo. É nóis. Bombei. Começou? Sim, a frase é fala, galera, que tu usa. Ah, é, começo. Nem lembro. É assim que começa o programa. Fala, galera, beleza? Voltamos! E hoje eu voltei cheio de musiquinha, cheio de gatinhos. Você conhece a música do Kaki Ale? Não conhece, não? Eu vou cantar pra vocês. Eu voltei, voltei para ficar por Kaki, que aqui é meu lugar. Voltei cheia de gracinha. Ai, que saudade da Covid, meu Deus. Voltei cheia de gracinha, mais gracinha do que nunca. É isso aí, roda a vinheta e vamo começar esse programa. Vamo lá pra primeira pergunta. Eu vou perguntar, galera. Tô super emocionada de voltar a gravar, porque eu tava com tanta saudade. E a Letra também tava aqui chorando, que não aguentava mais de saudade de mim. Eu tenho certeza que vocês também tinham saudade dessa treta que rolava aqui. Vamo lá pra primeira pergunta, que é da Evely Cristine. Uma pergunta muito massa. Evely, um cheiro pra você. A Evely perguntou, eu amei a pergunta, inclusive, viu? Foi assim, como não se envolver emocionalmente com o paciente e não tomar para si o seu problema? Cara, que perguntona, viu? Olha, Evely, você arrasou. É o seguinte, eu, inclusive, passei por uma situação agora que eu fui paciente e, às vezes, é realmente complicado você não se envolver. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ter empatia com o paciente, você sentir a dor do seu paciente, né? Você falar, cara, eu realmente sinto muito, ou até chorar mesmo, se for... Se você sentir vontade, porque eu acho que essa é a maior demonstração de empatia pelo paciente. Existe essa grande diferença de você ter empatia e de você levar o problema do paciente pra sua casa e levar aquilo ali pro seu dia a dia. Então, se você souber diferenciar isso, de que é normal você sentir dor pelo outro, entre aspas, né? É normal você falar, cara, eu tô triste por causa disso, eu me empatizo com esse seu sofrimento, com esse seu sentimento. É normal, porque nós somos seres humanos, tá? Mas existe a diferença de levar esse sentimento pra casa e pro seu dia a dia. Porque se você colocar na sua cabeça que você não vai conseguir resolver os problemas de todo mundo, que você não vai conseguir solucionar e que você vai fazer o melhor que você pode no momento que você pode, esse seria uma grande diferença. Eu acho que vale muito a pena você pensar desse jeito. Não é porque você não tem empatia, ou melhor, não é porque você não se envolve com o paciente que você não tem empatia. Então, tenha empatia, seja empático o paciente. Isso faz parte, você, pra ser um bom médico, você precisa ter empatia. E realmente dizer, cara, eu sinto muito pelo que tá acontecendo, chore se você sentir vontade, abraça o paciente se você sentir vontade. Você não tá fazendo nenhum, tá cometendo nenhum crime com isso. Mas entenda que você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Beleza? Eu espero ter respondido essa pergunta, que foi linda a pergunta, inclusive. É emocionante, né, Lili? Rapaz, o Café com Maria voltou hoje, ó. De tremer o coração. A pergunta número 2 foi da Clara Luísa. Clara, um cheiro pra você. Ela colocou aqui, Alba aceita outro certificado de espanhol, além do Ciel? Manda um beijo pra mim e pra minha mãe, Carmen. Adoramos o Café com Maria. Clara, um cheiro pra você. E Carmen, querida, beijo pra vocês. Sim, Alba aceita outro certificado de espanhol, que não seja o Ciel, que é o Celu e o Sei, né? São esses três certificados, Ciel, Celu e Sei. Lembrando que tem que tirar B2, né? A nota B2, que é o nível intermediário, tanto na escrita quanto no oral. As outras modalidades não importam, tá? Tipo auditivas, as coisas. Se tirar outra nota, não importa. Tem que tirar B2 na escrita e no oral em um único certificado. Não aceita dois certificados. Beleza? Vamos para a terceira pergunta, que foi do Gringo. Gringo, beijo pra você. Cheiro da Maria. Quais os documentos que eu vou precisar pra você... Vou precisar mandar pra vocês. Eu tomei sanguinho. Vamos lá. Ficou uma securinha? Não. Ficou uma securinha. Ficou uma coisinha. Ficou uma coisinha aí. Quais os documentos que eu vou precisar mandar pra vocês? Que eu quero começar em março de 2022. Dá pra fechar em dezembro? Cara, a sua pergunta é não. Não dá pra fechar em dezembro, pra você... Dezembro de 2021, pra você começar em março de 2022. O ideal é você fechar um ano antes. Então, se você quer março de 2022, já comece agora a fechar seus documentos. Porque tem documentos que demoram muito pra ficar pronto. Então, se você realmente quer começar em março de 2022, não quer nem correr nenhum risco de perder a vaga, de perder a inscrição ou algo do tipo, já manda uma mensagem aqui. A Lê vai colocar. Eu nunca mais botei a Lê pra trabalhar. Então, a Lê, bota o número aqui da Educar. Bota o estadunidão da Educar. Manda uma mensagem lá pra galera. E já fecha seu pacote. Porque se não, pode ser que não dê tempo de fazer todos os documentos. Porque tem alguns documentos que demoram muito. Principalmente na situação de pandemia. Beleza? E galera, pra quem não sabe, quem tá vendo essas piadinhas, quem caiu nesse vídeo aqui agora e não sabe o que aconteceu, eu tive Covid. Inclusive, a Lê, bote aí na moral o vídeo, né, que eu gravei do hospital. Gravei o vídeo, não. Mandei áudio, que não dava pra gravar vídeo. A focinha que eu achei ali, eu mandei o áudio pro Alê pra fazer o vídeo. Eu tive Covid, fiquei internada e, graças a Deus, eu estou me recuperando super bem. Estou aqui porque eu não tava aguentando tanta saudade. A Covid, a nova cepa da Covid. Claro que não podia ser comum. Não podia ser o Covidzinho de leve, né? Tinha que pegar a nova cepa de Manaus que me derrubou, mas vamos lá. Importa que eu tô aqui, que deu tudo certo e que eu venci mais essa. Então, se você não assistiu ainda o vídeo, o Alê vai colocar. Aqui tem dois vídeos, né? Um audiozinho massa, pequeno, curtiu. E um vídeo massa contando e dando um incentivo pra você que quer começar um projeto novo, quer começar qualquer coisa, quer começar a faculdade e quer vir pra Argentina. Então, não demora não. E venha papar e manda mensagem pra galera aqui. Um cheiro, até o próximo programa. Vai. Se você tá aí perguntando quem é essa loira aparecendo na sua telinha, pois é, confere aqui minha história que o Alê vai colocar por aqui e aí vocês vão saber como foi fazer medicina em meio a tanto perrengue. Beleza? Confere lá. E a minha playlist, Conata. E se você tá aí perdido e fala, meu Deus, eu quero estudar fora, por onde eu começo? Ele também fez uma playlist, menina, competente esse Alê, viu? Fez uma playlist colocando tudo sobre como começar. Então, corre lá. Tá por aqui. Eu batendo poxa aqui. Tô batendo poxa aqui. Obrigado.